Olá pessoal aqui é o Nelson Davis quem fala sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal falando de guerra te informamos praticamente em primeira mão aqui no nosso canal sobre a suspensão que o pentágono resolveu fazer em relação aos caças F-35 falaremos mais sobre esse caça e os procedimentos adotados pelo pentágono num próximo vídeo nesse vídeo abordaremos sobre o bombardeio estratégico chinês H-20 mais conhecido como Hong-20 está se preparando para o seu primeiro voo por enquanto ainda não foi comunicada a data exata do acontecimento contudo de acordo com a edição do Asia Times durante a elaboração da aeronave a indústria do país fez um certo avanço vale lembrar que o design do H-20 chinês cujo desenvolvimento iniciou-se no ano de 2008 foi bastante inspirado no bombardeio furtivo norte-americano Northrop Grumman B-2 Spirit as autoridades chinesas mantém em segredo todas as características táticas e técnicas da aeronave portanto todas as informações sobre o bombardeio são suposições em entrevista ao canal russo RT o analista militar Vajin Kozylion explicou que o voo do H-20 realmente pode se realizar no futuro próximo geralmente os chineses costumam exagerar a escala de seus avanços contudo, desta vez, eles mantêm silêncio sobre isso acredito que se trata de um sinal de que o gigante asiático conseguiu um resultado real no desenvolvimento do novíssimo avião apontou o especialista no momento o exército chinês dispõe em seu serviço de aviões da série H-6 o atual bombardeio de longo alcance H-6K da Força Aérea da China é um avião modernizado e renovado da série H-6 baseada no bombardeio soviético Tu-16 vou colocar aqui para vocês a imagem do bombardeio B-2 Spirit e do bombardeio chinês Hong-20 de acordo com o relatório anual do Pentágono preparado para o congresso a aviação de longo alcance da China não é capaz de efetuar ataques contra alvos da infraestrutura naval dos Estados Unidos no Pacífico os análogos chineses do Tu-16 executam funções de reconhecimento e guerra eletrônica além disso, são portadores de bombas nucleares e mísseis de cruzeiro contudo, são vulneráveis perante quaisquer meios modernos de defesa antiaérea e não representam qualquer perigo para os norte-americanos explicou o especialista russo segundo ele, o H-20 deve se tornar um avião de nova geração que será completamente isento das desvantagens de seu antecessor de acordo com as informações da mídia o alcance desse bombardeio será de 12 mil quilômetros tendo uma carga útil de 10 a 20 toneladas o H-20 é feito pelo esquema de asa voadora a aeronave terá uma velocidade subsônica ou seja, menos de mil quilômetros contudo, terá vantagens furtivas para portar o armamento que supostamente consistirá de bombas aéreas guiadas e mísseis de alcance variado, inclusive estratégicos o avião utilizará seus compartimentos internos o H-20 contará com o motor turbo hélice WS-20 da corporação Chengdu Engine Group os desenvolvedores utilizam a estrutura da asa do primeiro avião chinês de transporte pesado o I-20 prevê-se que a aeronave seja apresentada ao público geral no ano que vem gradualmente os chineses vêm abandonando o princípio de reprodução e cópia cega de tecnologias estrangeiras nos últimos anos eles vêm criando seus próprios exemplares bastante originais contudo, carecem da experiência na criação de motores armamentos e materiais que absorvam as ondas de rádio o desenvolvimento do H-20 causa preocupação ao Departamento de Defesa dos Estados Unidos no relatório do Pentágono se lê que a China busca criar o bombardeiro para ampliar zona de cobertura de operações militares de superfície podendo atacar as bases navais dos Estados Unidos no Pacífico simultaneamente os chineses vêm aprimorando a aviação operacional e tática utilizada para dar cobertura aos bombardeiros H-6 além disso a China vem avançando na criação de mísseis de cruzeiro de longo alcance que poderão cumprir missões de combate fora da zona de alcance da defesa antiaérea e antimísseis do adversário de acordo com os autores do portal Military Watch o H-20 poderia atacar não somente as instalações militares dos Estados Unidos no Pacífico mas no próprio território norte-americano de acordo com a edição a criação de uma plataforma tão potente para o exército chinês fará com que a China consiga alcançar a paridade na aviação estratégica com Washington e Moscou a China dificilmente estará contente com a proximidade das bases norte-americanas ao seu território a China como um dos líderes mundiais precisa proteger os seus interesses no mar do sul da China e possuir a capacidade hipotética de atacar simetricamente os Estados Unidos a criação do H-20 se encaixa nos princípios de equilíbrio estratégico que as autoridades da China seguem em sua política externa então é isso pessoal a China está desenvolvendo um bombardeiro muito parecido com o B-2 Spirit seria mais uma cópia? bom, pelo menos a sua aparência sim vamos esperar para ver na prática qualquer novidade a esse respeito eu volto para informar um forte abraço a todos e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo